Olá, o programa Identidade Pública apresenta hoje a biografia da empresária Clarice Gelfi Martim Andorfato. A filha de Rosalina de Oliveira e Luiz Gelfi nasceu em Olímpia, no dia 24 de janeiro de 1941. Mudou-se para Arassatuba com 6 anos de idade. Aqui, destacou-se na política. Foi secretária municipal de ação social, vereadora, candidata à prefeita da cidade e a deputada estadual por mais de uma vez. Atualmente, preside o Arassatuba Shopping Center. Olá, dona Clarice, seja bem-vinda. Olá, Suzy, tudo de bom? É um prazer estar aqui com vocês, principalmente matando a saudade. Dona Clarice, aos 69 anos de idade, quais as recordações que a senhora possui da infância vivida na cidade de Olímpia? Veja bem, a minha infância na cidade de Olímpia, eu quase não tenho recordação, porque eu vim de Olímpia para a fazenda do Tchau Maia. Lá eu passei 6 anos morando nessa fazenda, que eu sou de origem, família muito pobre, meus pais eram lavrador, minha mãe também trabalhava muito na fazenda. Enfim, de lá que eu vim morar aqui em Arassatuba com 6 anos de idade. Aqui já comecei uma infância mais ou menos, mas muito regrado, uma infância assim pobre, pobre mesmo. Pai era, como eu disse para vocês, depois eles passaram a trabalhar com caminhão de tora, a minha mãe trabalhando fora, lavando roupa para fora para ajudar a família. Eu carreguei muita trouxa de roupa na cabeça, não tenho vergonha. Enfim, então foi essa infância que eu tive. A realidade familiar, portanto, a levou a trabalhar desde cedo. Com certeza, eu já comecei trabalhando no comércio desde 14 anos. Eu trabalhei no antigo Colá-Ferro, depois trabalhei na Ford, depois eu fiz um concurso que foi para o Fórum de Arassatuba, quando eu trabalhei quase 20 anos no Fórum de Arassatuba, como escriturária assistente de administração. Para ajudar no sustento da casa, a senhora começou a trabalhar cedo, mas pelo que a gente observa, os estudos não foram deixados de lado. Com certeza, pelo menos o básico que eu consegui fazer foi no Dibo, Antigo Dibo, Escola Técnica de Comércio de São Pedro II, eu consegui terminar o curso de técnico de contabilidade. Por quais escolas da nossa cidade a senhora passou? Eu, quando cursei no grupo, foi José Cândido, e depois, logo, na Escola Técnica de Comércio de São Pedro II. Estudava, trabalhava... Com certeza. E havia tempo para o lazer, dona Clarice? As brincadeiras da infância, da adolescência, das quais a senhora se recorta? É, eu já era muito limitada, né, Suzy? Muito limitada, porque eu sempre fui uma pessoa muito voltada para o futuro, sempre preocupando com o futuro. Então, eu, além de eu trabalhar fora, estudar fora, eu, já com 14 anos, tempinho que eu tinha, eu tentava costurar, eu tentava bordar, enfim, eu sempre usei o meu tempo em termos daquilo de ajudar para o sustento. E as opções de entretenimento que a cidade oferecia, a senhora se lembra? Olha, veja bem, o que eu lembro muito bem naquela época, quando moça, a gente ia no cinema, na primeira sessão, às 6 horas da tarde, depois fazia o fute, até 9h30, 15h para as 10h, depois, às 10h, tinha que chegar em casa, Suzy. Dona Clarice, como mencionamos no início da entrevista, a senhora chegou em Aracatuba com 6 anos de idade, quando, então, aqui passou a morar. Quais os bairros da cidade que a família residiu e por que a sua família veio para Aracatuba? É, veja bem, nós tínhamos que procurar alguma coisa melhor para dar condições melhores de viver, de estudar, certo? Porque meus outros irmãos, nenhum deles estudaram que vivia trabalhando em fazenda. Então, nós viemos para a cidade e nós moramos ali na Vila Nova, é o bairro que a gente morou toda a vida, foi ali, na Vila Nova. E seus pais, os irmãos também, já conheciam a terra do boi gordo quando aqui passaram a morar? Não, como eu disse para você, nós morávamos na fazenda, e é que quando já viemos para cá, já viemos definitivo, já instalando uma residência aqui. Aracatuba, a senhora formou-se técnica em contabilidade pela, então, Escola Técnica de Comércio Dom Pedro II. O que a levou a optar por esse curso? Foi uma escolha da senhora ou totalmente por acaso? É, veja bem, eu sempre gostei, assim, de trabalhar. Eu achei que seria o campo que daria mais condições de eu trabalhar, seria o técnico de comércio, né? Dom Pedro II, onde eu fiz esse curso aí. Então, é o curso que hoje me deu condições, deu que eu podendo administrar o Aracatuba Shopping, né? Assim que se formou, a senhora chegou a exercer essa profissão técnica em contabilidade? Não, veja bem, assim que eu me formei, já logo depois eu me casei, aí já fiz um concurso para o Fórum de Aracatuba, fui trabalhar lá como escriturária. E lá fiquei com quase 20 anos trabalhando no Fórum de Aracatuba, trabalhando em diversas sessões lá no Fórum. Foram exatamente 19 anos no Fórum da Justiça Estadual de Aracatuba. Quais as suas atribuições no decorrer desse tempo todo? Veja bem, eu cheguei a formar a Zona 299, que ela só tinha um cartório, era uma zona só. Então, o juiz me chamou, falou, dona Clarice, a senhora vai ter que fazer isso. Então, eu fui para lá, dentro de oito meses, consegui fazer com que a sessão 299 estava bonitinha, realizando já o que precisasse para uma plena eleição. Trabalhei também na corrigidoria dos presos, aqui em Aracatuba, trabalhei na sessão do pessoal, enfim. Aquilo que eles me mandavam, eu sempre fui, como se diz o ditado, meti a cara e fui para frente, Suzy. Hoje, a senhora percebe que a carreira pública era um sonho? Eu acho, veja bem, eu até não gostava muito da parte política, mas casei com o marido, o Domingos Andorfato, que ele sempre foi apaixonado pela política, e eu cheguei numa conclusão que eu acho que a gente teria de dar uma cota daquilo que a gente pensava. E acho que ela é a cota em benefício daqueles que necessitavam. E nesse momento, eu até gostaria de dizer para você, quando meu esposo foi prefeito de Aracatuba, para mim, foi o melhor, os quatro anos, foram os melhores anos da minha vida. Que eu consegui realizar aquilo que eu queria, trabalhando com a pobreza, realizando diversos projetos. Hoje, nós temos aí, tínhamos a Casa do Imigrante, nós tínhamos o Sítio Escola, que é uma coisa maravilhosa, nós fazíamos casamento comunitário, nós fazíamos um programa para gestante desnutrida, doações de terreno, enfim, a minha secretaria era uma secretaria. Ela trabalhava, trabalhava com amor, com afinco, para aqueles que necessitavam. Foi nesse período, então, que a senhora se encontrou, pessoal e profissionalmente? Profissionalmente? Justamente, no que há em dúvida, viu, Suzy? Eu falo assim, sabe, como se diz, foi o melhor tempo da minha vida, foi a época que eu pude fazer, ser secretária de Habitação e Ação Social e presidente do fundo. Para quem não se recorda, isso aconteceu entre os anos de 1993 e 1996, quando o marido da dona Clarice, Domingos Martinho Dorfato, foi prefeito de Aracatuba, e ela, então, ocupou o seu primeiro cargo público, que foi secretária municipal de Habitação e Ação Social e, por consequência, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Justo. A carreira política, então, ela veio devido ao marido. Justamente. Foi ele que a impulsionou. Foi ele que a impulsionou. Foi, justamente. Quando adolescente, quando jovem, a senhora participou de algum movimento político? Adorava. Naquela época, o Jânio Quadro vinha fazer comício em Aracatuba, o Ademaribá, eu era assim, adorava assistir, você entendeu? Mas, depois, assim, já logo que eu casei, já fui tendo um filho atrás do outro, a gente parece que não tinha aquele tempo disponível. Depois, com esse tempo mais disponível, que os filhos já estavam criados, tudo, você entendeu? Foi quando eu ingressei na parte pública. Era uma paixão que ficou adormecida e pode, finalmente, então, ser despertada. Com certeza. Dona Clarice, falando um pouco em família, quando e em que contexto a senhora conheceu o seu marido, Domingos Martinho Dorfato? Justamente, quando eu cursava o técnico de contabilidade, né, na escola Dom Pedro II, nós conhecemos lá. Depois de formado, já logo nós casamos. E aí foi esse casamento que deu três filhos e hoje eu tenho sete netos. Foram três filhos, como ela disse, né, o Glauco, o Marcelo e o Klaus. Em que contexto vieram os três filhos? Uma realidade totalmente da que a senhora vivia na infância? Completamente, Suzy. Aquilo que eu tive na infância, eu sempre deixei de lado. Você entendeu? Foi uma infância, assim, sem quase, praticamente, recordações, essas coisas gostosas que hoje as crianças desfrutam. Mas, na medida do possível, o que eu pude dar de bom para os meus filhos, eu tentei fazê-los. O que significa para a senhora ser mãe, dona Clarice? Nossa! A melhor coisa do mundo. E melhor do que ser mãe, é ser avó. É um prêmio que Deus dá para uma mulher, a realização de uma mulher, né? Eu até digo, Suzy, se eu soubesse que eu teria condições de ter mais filho, de poder dar algumas coisas mais, eu teria tido mais uns dois. A cidade acompanhou, e como tratamos da sua vida pessoal e profissional nesta entrevista, não podemos deixar de abordar um fato marcante, que foi a perda de um dos seus filhos. Com certeza. Como a senhora lidou com esse momento e tem lidado até hoje com essa situação, né? Suzy, é um pedaço que se foi. E esse pedaço, nunca mais ele se recompôs, você entendeu? Domingo mesmo, eu estava com meus dois filhos lá em casa e cinco netos. Faltaram as outras duas. E faltou ele. Eu tenho certeza que ele estava presente. Mas, infelizmente, você sabe, aquilo que eu queria, dar um abraço, dar um beijo, então ficou na vontade, né? E hoje, passado mais de 10 anos já, né? 13 anos. O incidente, 13 anos, exatamente. Como a senhora tem lidado com isso? A fé tem sido o ingrediente principal nessa questão? Com certeza, Suzy. Eu tenho muita fé em Deus. Eu acho que ninguém vai embora antes da hora. Nós temos a hora de nascer e a hora de morrer. Então, se bem que eu penso dessa forma, ele não está morto. Ele está mais vivo do que nunca. E sabe o que aconteceu, Suzy? Com a morte do Glauco, quem administrava Horacatuba Shopping era ele. Aí, depois, passou o Klaus tomar conta do Shopping. O Klaus, ele não gosta muito de trabalhar com as pessoas. E também, ele teve uma depressão. Ele não queria saber do Shopping de jeito nenhum. Eu acho que Deus já vai fazendo tudo isso no caminho. E eu assumi o Shopping fazendo tudo aquilo que o Glauco tinha a intenção de realizar aqui na Terra. Então, eu estou aí hoje até hoje. Graças a Deus, agora, a partir de maio, o Klaus foi para lá para me ajudar. Certo? Já me aliviou bastante mesmo, que eu estou deixando para ele, que ele é bem mais novo. Tem bem mais fôlego, né? Mas, aquilo que eu tinha vontade de realizar, eu consegui realizar para o meu filho. Está certo o programa Identidade Pública. Entrevista hoje a empresária Clarice Guelfi Martim Andorfato. No próximo bloco, um pouco sobre a sua carreira política. Não saia daí, nós voltamos já. Especialistas das mais variadas áreas falam sobre saúde, educação, justiça, segurança e muitos outros temas ligados à comunidade. No programa Cidadania em Pauta. Às segundas, quartas e sextas, às oito e meia da manhã e ao meio-dia e meia. Pela TV Câmara, canal noventa e seis do Sistema Net de Televisão a Cabo. Documentários sobre personagens, movimentos e fatos da história do Brasil fazem parte do programa Câmara Documento. Um programa produzido pela TV Câmara de Arassatuba em parceria com a TV Senado. Toda quinta-feira, às oito e meia da manhã e ao meio-dia e meia. Pela TV Câmara, canal noventa e seis do Sistema Net de Televisão a Cabo. Estamos de volta com o programa Identidade Pública. Hoje recebendo em nosso estúdio a empresária e ex-vereadora Clarice Guelfi Martim Andorfato. Dona Clarice nasceu na cidade de Olímpia no dia 24 de janeiro de 1941 e mudou-se para Arassatuba com seis anos de idade, aqui destacando-se na política. O primeiro cargo público que ela ocupou foi na gestão do seu marido, Domingos Martim Andorfato, como prefeito de Arassatuba entre 93 e 96, como secretária municipal de ação social. Quais as principais realizações da senhora nesta secretaria, Dona Clarice? É, Suzy, eu já disse aí, mas veja bem. Nós tínhamos diversos programas nessa secretaria. Era uma secretaria que se trabalhava praticamente quase dia e noite. Você entendeu? Porque à noite a gente tinha aqui esse casamento comunitário, distribuição de leite, enfim. Já disse, nós construímos o sítio escola. Nós fizemos a casa do migrante, nós tínhamos o programa de gestante desnutrida, casamentos comunitários, doações de terreno. Naquela época, Suzy, com o dinheiro da Zona Azul, nós construímos 80 casinhas para os pobres, tudo selecionado. Enfim, era uma secretaria que o pessoal via trabalho, você entendeu? Tinha prazer de até ajudar aquilo, quando a gente saía pedindo as doações, tudo isso na base de doação, porque não tinha orçamento. Hoje a secretaria tem orçamento, mas antigamente não tinha orçamento. Então, foi uma secretaria que trabalhamos, trabalhamos muito, muito e deixou saudade. Em 2001, a senhora se elegeu vereadora do município de Arassatuba. O cargo no Poder Legislativo foi uma consequência da situação, do cargo que a senhora ocupou na Secretaria Municipal de Ação Social? Veja bem o que aconteceu. Eu, como secretária, tive a oportunidade de fazer diversos programas na secretaria. E com o falecimento do meu filho, do Glauco, todo mundo falava assim, Clarice, vai se ocupar, vai ser vereadora, vai ser vereadora. Todo mundo deu aquele empurrãozinho. Eu, bem desanimada, viu, Suzy? Não tinha muito ânimo para fazer campanha, não. Mas eu fui para a luta, fui a segunda mais votada, a primeira foi a Edna Flor, a segunda mais votada. E fiz os quatro anos de Legislativo, aquilo que me coube fazer, você entendeu? Eu fiz com muito prazer, levantava cedo, nós fazíamos sempre um mutirãozinho de ir nas PAS, ver como que estava acontecendo, o dia inteiro a gente olhando, correndo atrás de pobre e tudo. Mas o Legislativo, ele é muito ingrato, porque quando você é uma coisa, agora quando depende de mais colega, é muito difícil. E você sabe, hoje em dia, geralmente tem a bancada, né, que é ao lado do prefeito, então esbarrou em muitas coisas, mas eu não deixei de fazer. Doutor Jorge sempre me ligava, perguntando, sabe, por que isso, por que aquilo, eu dizia para ele sempre, doutor Jorge, a hora que eu tiver que subir na tribuna, te elogiar, eu vou te elogiar. Agora, na hora que eu tiver que te denunciar, eu vou te denunciar. E foi o que eu fiz. Tenho minha consciência tranquila, 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 da vereadora que eu fui para Aracatuba. Em 2002, ainda vereadora de Aracatuba e também no ano de 2006, a senhora candidatou-se a uma vaga para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Justamente. Que ser deputada estadual. Sonho que não se concretizou. Sonho que não concretizou, mas deixei assim aquela marca. Tive 29 mil votos, praticamente, dentro de Aracatuba. Não tinha condições, não, a parte financeira, Suzy, ela era muito pouca, muito curta. Então, não tive como fazer campanha, praticamente, em cidades fora. Mas eu acho que valeu, trabalhei, dei a minha cota, participei. O que importa é participar, né? Eu acho que a gente sempre tem que participar. E quando você entra numa eleição, você tem que estar preparada para ganhar ou para perder. Em 2004, a senhora disputou as eleições municipais para a Prefeitura de Aracatuba. Foi a primeira e, até então, a única vez que a senhora disputou para a prefeita da cidade. Justo. É um desejo seu? Não era desejo, mas já que você estava na política, você tinha vontade de dar continuidade naquele governo do Domingos Andor Pato. Porque o Domingos, ele deixou muita coisa para terminar. Você entendeu? Infelizmente, a cidade, ela ficou parada. Depois que ele saiu, foi a dona Germílias e o doutor Jorge Maluli. Tanto é que eu vou aproveitar aqui hoje para falar. Onde o Domingos deixou as avenidas, ficaram. Ninguém fez um quarteirão a mais, Suzy. Você entendeu? Muitos bairros para ser asfaltado, muitas escolas, muitas crianças fora da sala de aula. A gente tem noção do que está faltando em Aracatuba, certo? Então, você vê, o programa da saúde foi para uma época maravilhosa, você entendeu? Então, é aquilo. Eu gostaria de dar continuidade naquilo que deixou para se fazer. E pensando nisso, em 2008, a senhora voltou a se candidatar, mas dessa vez, à vereadora. Justamente. Hoje, quais são as suas pretensões políticas? Poder Legislativo Municipal, Assembleia Legislativa Estadual, a Prefeitura da cidade, ou quem sabe até a Presidência da República, Congresso Nacional? Não, não, Suzy, é muito alto, muito alto. Suzy, eu diria para você que se meu esposo for candidato, for eleito, eu quero voltar novamente, fazer aqueles quatro anos maravilhosos que eu consegui fazer e sei fazer, porque eu adoro trabalhar com gente e principalmente dessa classe desprejada pela sorte, né? Porque é um povo carente, um povo que você chega dando um aperto de mão, dando um abraço, já é tudo na vida deles. Um povo muito carente, muito carente. E hoje, como disse para você, nós temos orçamento, Suzy. Hoje se dá para fazer muita coisa, muita coisa mesmo, você entendeu? E com a vontade que o povo também tem que ajudar, o povo ajuda. Quando você parte para uma campanha, aquelas doações de alimentos, entendeu? Aquelas campanhas de agasalho, aquilo tudo deixou saudades, deixou saudades, entendeu? Então, eu gostaria que se Deus deu oportunidade de eu voltar a ser a Presidente do Fundo Social, eu quero ser sim. Neste momento, fazendo um balanço da sua vida pública, quais as lições que a política lhe ensinou? A gente aprende muito, a gente tem que saber dosar, sabe? Relevar muitas coisas, você entendeu? Então, há pessoas que entram na vida pública, o estupim não pode ser aquele estupim, né? Curto. Curto. É isso daí. Eu acho que ela deixou, assim, muitas marcas, me deixou saudade daquilo que eu pude concretizar. Hoje, às vezes, eu estou assim, tal pessoa fala assim, ó, a senhora não lembra, mas a senhora fez tal coisa para mim, você entendeu? Isso é muito gratificante, porque você não tem condições de lembrar, lembrar tudo que você foi feito, né? Mas é muito bom para a gente, a gente saber que a gente pôde fazer alguma coisa em vida, né? Na atualidade, a senhora dedica-se, então, somente à presidência do Aracatuba Shopping Center, um empreendimento que a sua família inaugurou em novembro de 1995. Certo. A senhora gosta do que faz? Gosto. Olha, Suzy, eu vou ser sincera para você, eu acho que o meu hobby é trabalhar. Porque quando eu estou no shopping, eu estou em casa, eu estou fazendo isso, sempre, sempre ocupada, assim, entendeu? O meu hobby é trabalhar, é lógico que eu gosto de viajar, assim, entendeu? Conhecer coisas novas, bonitas, país bonito, aquelas coisas maravilhosas. Mas eu gosto muito de trabalhar, eu acho que o dia que eu não puder trabalhar mais, eu acredito que eu serei uma pessoa frustrada na minha vida. O trabalho voluntário é uma realidade na sua vida também, dona Clarice, ou já foi por muito tempo? Já foi por muito tempo. Hoje eu digo para você que eu estou mais, assim, entre casa, eu tenho um irmão com 83 anos, que ele mora comigo, deficiente visual, com a falta dessa minha irmã, a caçula, ele veio morar comigo. Então, hoje eu tenho a casa, tenho os netos, tenho o shopping, enfim, eu preencho o meu tempo todinho nesse espaço aí, nesse tempo aí. Está certo, o programa Identidade Pública de hoje está chegando ao fim e eu gostaria de agradecê-la mais uma vez pela presença, dona Clarice. Eu que agradeço, Suzy, por essa oportunidade de estar aqui novamente falando com essa população de Aracatuba, deixando um abraço maravilhoso e agora que vem o Natal, vem o Ano Novo, desejo a vocês todos muito paz, muita saúde, que Deus nosso Senhor derrama suas bênçãos sobre todos os lares de Aracatuba. Obrigada, Suzy. Obrigada, senhora, e obrigada a você de casa pela companhia. Continue sintonizado na nossa programação. Até breve. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus